Olá amigos e amigas, estamos aqui em Serra do Ramalha, precisamente na Grovilha 6, com o garoto Alex, da Grovilha 6. E ele vai cantar a toada e agradecer a vocês que o maior sonho dele é chegar a uma rede de televisão ou de uma grande gravadora para que dê força a realizar o sonho desse garoto. Segura Alex! Oh minha mãezinha querida, oh minha mãezinha adorada, és a mulher da minha vida, minha santa emagulada Porque aqui nesse mundo, quem tem sua mãe tem tudo, quem não tem mãe não tem nada Quando a mãe vê o filho se preparar pra sair, ela fica ferreada, eles vão se divertir Quem faz até bebedeira, ela passa a noite inteira e não consegue dormir Quando faz até bebedeira, ela passa a noite inteira e não consegue dormir Oh Alex, olha o sorriso de Alex, é isso aí amigos, Alex tá meio com vergonha Mas olha, queremos agradecer em nome de Alex, da família de Alex Que continue compartilhando esse vídeo pra que chegue aos grandes empresários E que comece já a valorizar esse grande artista em Serra do Ramalho Valeu boi! Essa foi e não volta mais!